Cabelos femininos e cabelos masculinos! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar tudo isso de graça aqui no Roblox! O jogo é o Training for UGC, esse mapa daqui! Então pessoal, tudo que você precisa fazer pra estar ganhando os itens é ficar literalmente treinando! Pra isso tem uma setinha ali escrito Training, você vai clicar nela e ela vai ficar ali lutando sozinha pra treinar! E isso vai fazer com que você ganhe mais timers e vai conseguir estar ali conseguindo o item que você quiser, no caso os cabelos! E se você quiser conferir os cabelos, você pode vir aqui na parte do UGC Store! Aqui a gente consegue conferir todos os itens! No caso a gente tem vários cabelos super lindos! Temos esse daqui que ele é meio marrom, meio loiro, não sei exatamente! Mas ele tem essa tiarinha aqui de coelho super fofa! O outro que é o masculino, que é esse daqui super fofo, vermelho, rosa com roxo, óbvio que esse foi o meu favorito! E também tem outros itens que você pode estar pegando! E é bem tranquilo pra fazer essa tarefinha, é só você ficar aqui é ficar que você já consegue! E pra acelerar o processo, você também pode estar pegando aqui as Daily Rewards, todo dia você ganhar um desse, ajuda bastante! Temos aqui a partezinha da roleta, tá bom? A cada 10 minutinhos você consegue uma rodada nela, você pode ganhar ali algum desses timers que ajuda muito! E também temos um código, tá pessoal? Usem o código aqui! O código é 1500XD, do jeitinho que eu escrevi aqui! E ele dá ali em torno de 10 mil de timer! Tem os círculos que aparecem na tela também que ajudam bastante! E esses presentinhos que você consegue ali a cada 10 minutinhos também, tá? Eles ajudam bastante a aumentar o seu timer! O próximo jogo é o Dance for do GC! Esse jogo daqui! Pessoal, tudo que você precisa fazer pra conseguir os itens desse mapa é literalmente ficar dançando! Aí você vai ficar fazendo essa dancinha aqui super top, pessoal! Você ainda gasta seu dinheiro comprando Robux no Roblox? Então eu te apresento a Dance New World! É a melhor loja de Robux no Discord! Onde você pode comprar Robux muito mais baratos! A loja tem mais de 2.500 avaliações! Lá também você pode comprar qualquer Game Pass com um preço super baratinho! O que você tá esperando? Pare de jogar seu dinheiro fora e vai pra Dance New World! Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado! E ela é necessária pra que a gente consiga ali troféus! Olha, a cada 20 minutos você ganha 5.000 troféus! Eles são necessários porque é assim que a gente usa pra ganhar os GCs! Olhem só que lindos cabelos! Temos esse cabelo daqui super lindo! Olha, eu vou até dar um zoom aqui pra vocês verem! Olha que bonitinho que ele fica! Nesse mapa temos o cabelinho aqui de trança, tá? Ele tá custando esse valor! E temos esse outro que é muito lindo, gente! Olhem só, até combinou com a minha personagem! Ele tem essas florzinhas atrás! E além desses cabelos super lindos, temos vários outros itens! E eles precisam dessa quantidade ali de troféizinhos! Que você consegue ver bem aqui! Mas não é só desse jeito que você consegue troféus! Outra forma é pegar essas daily! Que todo dia você ganha ali uma cojinha de troféu ajuda muito! E essa parte aqui do playtime, pessoal! Que o tempo que você fica no mapa, você vai ganhar ali um presente! Então se você ficar 30 minutos, você ganha ali 30 minutos de troféu! E uma hora você ganha ainda 3 roletas! Falando nas roletas, elas estão bem aqui! A cada 5 minutinhos você consegue uma rodada na roleta! Que ajuda bastante a ganhar mais troféus e acelerar o processo! E também tem esses círculos que aparecem na tela que dão ali um pouquinho de timer, tá? E aqui também, pessoal! Tem essa parte aqui que tá mostrando que vai ter novos cabelos! Então o próximo jogo é o The Circle Game! O mapa é esse daqui! Aqui dentro do mapa, pessoal, é bem simples! Tudo que você precisa fazer é esperar esse timer zerar! Assim você vai tá ganhando duas vezes esse troféu e mais 1.500 de timer! E eles são necessários pra gente conseguir tá coletando os itens! E esse daqui é o cabelo que tá disponível! Esse é azul! Ele custa 395k de timer e 125 ali de troféuzinhos! E aí, pessoal, assim que você zerar esses dois timers, você consegue tá aumentando ali seu timer! E além disso, você também só de ficar no mapa, você consegue essa quantidade de timer! Também você tem a sua roletinha, que você pode ganhar mais timers ou até mesmo troféus, pessoal! E tudo que você precisa fazer é não sair desse círculo, tá bom? Que você já vai conseguir tá completando o desafio! E pra você também não ficar sem nada pra fazer e ganhar mais timers, você pode tá fazendo o hobby, que é bem rapidinho, tá? Ele termina logo ali! E esse hobby é bem legalzinho, porque você consegue uma quantidade de pontos! Vamos ver quantos pontos eu vou conseguir com esse hobby! Enquanto eu tô fazendo o hobby, pessoal, eu desafio a todo mundo que chegou aqui no vídeo comentar a palavra roleta nos comentários! Todo mundo que comentar essa palavra, tá dando coraçãozinho! Quero ver quem é o lindo e o mais linda de verdade e assistir os vídeos completinhos do canal! E bom, pessoal, finalizei aqui o hobby e aqui eu ganhei mil pontos! Eu nunca tinha ganhado, por isso que eu até ganhei ali um bandage, pessoal! O próximo jogo, pessoal, é o Play For You GC, o mapa é esse daqui! Pessoal, primeiramente a gente consegue tá conferindo os itens bem aqui, no caso a gente tem esse lindo cabelinho de 475k, e além disso tem esse ursinho super fofo de chapéu, e também tem essas outras blusinhas super lindas, não é mesmo? E você pode pegar elas utilizando ali dos timers! Os timers ficam bem ali do ladinho! E pra conseguir eles, você precisa ficar o total de meia hora dentro do mapa! O timer fica rodando aqui na nossa cabeça! E a cada vez que você zerar esse timer, você vai ganhar 5 mil pontos, tá bom? Só que, pessoal, pra você aumentar ainda mais a quantidade de pontos, você pode tá rodando essa roletinha, que você consegue ganhar até 2k de timer, tá? Por rodada que você faz! E além disso, agora dentro deste mapa, você tem os minigames! Vou colocar até mesmo pra tá entrando aqui um deles, quando ficar vermelho, significa que você vai tá iniciando os minigames, que começam a cada... eles começam a cada 30 segundinhos, mais ou menos! E se por acaso você estiver num server privado igual eu tava, você vai ter que mudar pra um server público, tá? São vários minigames! É o estilo ali de Stumble Guys, sabe? Que você tem vários minigames, e aí você tem que zerar e tudo mais? E é basicamente isso, tá? No caso, eu peguei aqui um joguinho de parkour, beleza? Eles são bem curtinhos e bem rapidinhos de fazer, mas pode ter que você pegue outro minigame diferente. Só que se você cair, você zera e não ganha nada, tá? E no caso eu ganhei 750 pontos e mais 10 XP points, que eu não faço a mínima ideia com a utilidade desses XP points, mas tá aí também, tá bom? E o seu timer não para de descer, tá bom? Podem ficar tranquilos fazendo um minigame, que ele não zera, ok? Quase que eu ia me esquecendo da opção dos códigos, pessoal. Tá com um código novo aqui dentro do jogo, que é o código DRIP. Se você usar esse código aqui, você vai conseguir ali uma quantidade de pontos, que no caso foi 750 pontos, tá? O próximo jogo é o Tap for UGC. O mapa é esse daqui. Pessoal, dentro desse mapa, você consegue ver os UGCs bem aqui. No caso, temos esses três cabelinhos. Esse daqui, que é muito fofo, que parece de bebezinho, e tem outros cabelos e até outros itens super fofinhos aqui também. E tudo que você precisa fazer é ficar clicando na tela. Conforme você vai clicando na tela, você vai aumentando ali a quantidade de moedinhas, tá bom? E aí você vai ter que conseguir ali a quantidade de moedinhas necessária. Eu recomendo que você use um autoclique para acelerar o seu processo, e você meio que vai conseguir ficar até mesmo FK aqui no mapa. Para acelerar, você tem essas rewards, que seriam presentinhos, que você consegue ali estar coletando, e aumenta ali um pouquinho a quantidade de pontos que você tem dentro do mapa. E além disso, pessoal, você também pode comprar uns ovinhos, que eles custam 5 mil moedinhas. E os petzinhos ficam bem aqui. No caso, eu ainda não tenho nenhum, pessoal. Temos a roletinha, que também você consegue a cada 5 minutinhos uma dessas moedinhas, ou até mesmo uma rodada a mais na roleta, pessoal. E além disso, a gente também tem aqui a parte do follow, tá? Que se você quiser estar seguindo eles, você consegue mais pontos. E por fim, temos a parte ali do código, tá? E caso você pode estar usando esse código, aí teste se ele ainda está funcionando, que é o código HER. Esse daqui dá, se eu não me engano, 750 de coins, né? Que seriam as moedinhas. O próximo código, pessoal, que eu vi, é o código SPIN. Vamos ver se ele ainda está funcionando. Está assim. Você ganha ali 500 moedinhas. O próximo código, pessoal, é o código CROWN, que é exatamente assim, ó. Do jeitinho que eu escrevi, ele vai estar também dando mais 500 moedas. E tem mais outro código também que eu vi, que era o código CURLY. Exatamente do jeitinho que eu escrevi, que ele também dá 500 moedas. Esses foram todos os códigos que eu achei. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.